Bom, gente, agora que vocês estão aqui, vamos conversar de verdade. Como eu disse, eu não fui muito fã do livro, mas foi por causa dessa superficialidade. Então, tem o Duncan, que não é Duncan, é Jamie, que tá envolvido com o Trambley, que tem a irmã dele, que é a minha irmã do Trambley também. Então, tem muita coisa acontecendo, sim. E depois tem a Georgiana Barana Barra Chase, que tem a filha, que é a Caroline, e tem o cara que Deus pega nela quando criança, que é o Jonathan. Então, tem geral, assim, envolvido. Eu acho que a história, tipo, ela é complexa o suficiente pra ser interessante, mas eu não achei o jeito que a autora apresentou os dois, ou juntou os dois, muito interessante. Eu achei meio... vai. A Anna sempre deu uma jogada de charme pro Duncan, então já era meio previsto essa parte. Mas, eu não sei se a Georgiana gosta de... Tudo bem que a Georgiana e a Chase são as mesmas pessoas, mas... Sei lá, é estranho. Eu achei esse negócio do Chase ser uma mulher sensacional, sensacional. Eu não esperava isso. E depois, a Lady Georgiana, que é a Anna, que é o Chase, ela aparece no primeiro livro. Nunca, nunca eu ia reparar nisso. A primeira vez que eu reparei que tinha alguma coisa estranha com o Chase foi no livro passado, no livro do Temple, que a Pipa fala... Eles estão todos, então... Tá o Temple quase morto, tá a Mara lá, o Borne, o Cross, a Pipa, Penelope, tá geral lá. E o Chase também tá lá, e o Chase começa, tipo... Se ele morrer, vai ser tudo que passou, você vai me matar, sei lá, uns negócios assim. E daí, a Pipa vira pra ele e fala... Vira pro Chase e fala assim... Você vai contar o seu segredo? Aí, eu fiquei meio assim... Oi? Ele tem um segredo, assim, tipo, tão... Uou! Que ele tinha... Tipo, se ele contasse pra Mara, ia ser uma coisa muito louca? E sim, no fim das contas, sim. Mas foi a primeira coisa... Foi a primeira, sei lá, a primeira pista que eu achei que o Chase era meio estranho. Tipo, o Chase poderia ser o mais, assim, sei lá... Difícil dos personagens... Não difícil, mas... O mais misterioso dos personagens. Mas, sei lá, eu... Eu, sinceramente, não sei mais. E depois, assim, é muita enrolação. É tipo... Qual que é a sua relação com o Chase, Ana? Ai, eu não falo. Qual que é a sua relação com o Trambley, Duncan? Ai, eu não falo. E daí os dois ficam de mal porque ninguém falou pra ninguém. E daí fica nessas... Tipo, meu, que inferno. Sei lá, umas seis... Pelo menos umas seis vezes nesse livro eu fiquei, tipo... Ana, vai. Fala assim, tipo... Prazer. Homem mais, tipo... Top na balada da Grã-Bretanha. Ia ser engraçado uma frase dessas. Mas, assim, e ela... E ela fica enrolando pra contar pra ele que ela é o Chase. Porque ela teve, tipo... Sei lá, 600 aberturas até o fim do livro. Pra contar pra ele que ela era o Chase. E daí... E daí fica nesse Leng Leng. E eu dei Leng Leng. Então... Eu não sei. Eu achei que o fim foi ok. Não foi excelente. Não foi super marcante. A única coisa super marcante é revelação... Georgiana barra Ana barra Chase. Então, pra mim, essa foi a parte mais... Um... Desse livro. Tipo, o final foi muito bom. Eu tenho que conf... Eu tenho que dar isso pra Sarah McLean. A... A parte dela tem que... Tudo bem que, assim... Tipo, meu... O Trembler chegar e falar... Você tem que escolher entre o Chase ou o Duncan. E ela é o Chase, no fim das contas. Então, ela tem que escolher entre ela e o Duncan. E daí, tipo... Todo mundo fala, tipo... Óbvio que ela vai escolher o Duncan, né? Galera. Se trata de um romance. Mas tudo bem. E daí ela chega e fala, tipo... Não, o anjo vai cair. Porque a gente vai desistir do anjo. Vocês já tem dinheiro suficiente. Blá, blá, etc. E daí ela vai se revelar como o Chase. Aí ela sobe, assim, na mesa e fala, tipo... Eu sou o Chase. Aí todo mundo começa a rir. Porque, óbvio, ela é uma mulher. E as pessoas nunca pensaram em uma mulher como o Chase. Como eu. Como eu não pensava que ela era o Chase. Não como eu sou o Chase. Não sou o Chase. E daí... Aí o Duncan vê uma... Uma margem. Tipo, ele consegue ver que... E ele e os sócios, todo mundo, tipo... Consegue ver que dava pra... Tipo, dar uma... Uou! Desviada de bala, lá, Matrix. Pra... Pra continuar com o anjo caído funcionando. Então, daí ele levanta e fala... Não, porque você não tem provas. Eu quero provas que você é o Chase. Só que não existe provas que ela é o Chase. Porque não existe provas... Só... Até existe provas que ela é o Chase. Porque ela tem o... Tipo, 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 tipo... O selo do Chase. Mas, tudo bem. Não prova nada também, se você for ver. Não sei lá. E daí... Tem... Aí o Borne sobe na mesa e fala... Não, o Cross sobe na mesa e fala... Eu sou o Chase. E daí todo mundo começa a falar... Eu sou o Chase. Aí é muito divertido. Porque, assim, em geral... E daí todo mundo fala... Eu sou o Chase. E daí... Para e começa a rir. E daí o Trambley, tipo, surta. Aí a mulher do Trambley mata o Trambley. É, tipo, um barrola errado. Mas eu achei muito legal essa... Tipo, essa cena, assim. Eu achei muito engraçada. Eu achei que ficou bem cômica. Porque, meu... É muito isso. É muito. Tipo, se você virar uma mulher e virar assim... Eu sou o Chase. Todo mundo vai falar, tipo... Cala a boca. Cala a boca, Ana. Fica quietinha no seu canto. E daí, em geral, começa a falar que é o Chase. Aí o Trambley morre. E daí todo mundo fica, tipo... Oh, o assassinato. E daí eles são todos coagidos a continuar jogando. E esquecer do que acabou de acontecer. Então eu achei que o fim foi bem... É... Foi bem animado. E depois o fim, 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 fim. De fato, que eu tava falando que ela é grávida, bonitinha. E daí todos os sócios com as mulheres e alguns filhos. E ela... Tipo... E ela dando a luz. Uma coisa que eu fiquei muito chateada de não saber. Eram gêmeos? E eu não sei. Porque... Não fala. Tipo, acaba com ela entrando em trabalho de parto. E... Eu queria muito saber. Tipo, sinceramente. Acho que eu vou mandar um tweet pra Sarah McLean. Perguntando pra ela. Porque eu quero muito saber se eles tiveram gêmeos. Porque ia ser muito bonitinho eles terem gêmeos. Eu não sei. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as resenhas de O Clube dos Canários. É o último livro. Então acabamos por aqui. É... Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um like. Se vocês não forem inscritos ainda no canal, por favor, se inscrevam. Eu faço resenhas quase toda semana. Eu espero, então, vocês na semana que vem. E tchau!